Beleza, cambada! E vamos para mais uma pérola da pior história sobre Linux que eu já ouvi. Sim, e vamos sim para mais um capítulo. Porque assim, galera, eu vejo gente falando, ah, tá ficando chato, e não sei o que, e invento um monte de coisa que eu faço sem estar chato. Galera, seguinte, repara só nos comentários que eu recebo. O cara chega e fala assim, você é muito burro, p não entender, vírgula, no Windows não precisa de console, p instalar nada, vírgula, idiota. Galera, uns comentários assim, vocês esperam que eu não venha continuar essa série? Vocês esperam que eu não faça um vídeo sobre umas coisas como essa? É claro que eu vou continuar. Eu já havia falado que eu vou debater, e eu vou. Não adianta vir falar para mim que está chato, ou que é um canal só voltado a ficar criticando outro youtuber. Quer dizer, tem quase 400 vídeos no meu canal, e é tudo só para poder criticar um youtuber. Tá certo, né? E antes de continuar, deixa eu fazer até uma observação. No último vídeo sobre jogos, teve gente que virou e falou assim, ah, não, ele quis dizer isso. Galera, não tem meio termo. A afirmação foi, Linux não tem jogos, ou Linux não roda jogos. Não é assim que Linux não tem jogos, e isso significa que Linux não tem os jogos AAA. Não. Não tem meio termo. Não adianta vir aqui defender e falar, ah, ele quis dizer isso. Não, a afirmação foi essa. E é isso que eu estou debatendo. Beleza, então eu vou continuar, e dessa vez eu quero tratar sobre a parte de placas de vídeo. Porque a afirmação foi o seguinte. Ele disse o seguinte, na questão de driver, de placa de vídeo, a NVIDIA e a AMD não dão atenção para Linux. E por mais que tenham começado a dar mais atenção, ou seja, então quer dizer que anteriormente já dava atenção, ainda é muito pequeno. Então tá, agora vamos para um detalhe. Incrível, né? Assim, eu não vou debater muito não, vou mostrar muita análise técnica não. Galera, isso é o tipo de coisa que nem precisaria. Deixa eu pegar um livro aqui, peraí. Tá, eu já apresentei esse livro aqui para vocês. Descobri no Linux, do oficial da Cavalaria do Exército Brasileiro, João Eliberto Motofilho. E mostrei para vocês que eu comecei a aprender Linux na segunda edição. Eu tenho esse cara até como meu tutor em Linux. E galera, essa edição aqui é de 2007. E aqui já aborda na parte de drivers da NVIDIA. Ou seja, se fosse 10 anos atrás que ele tivesse vindo aqui no YouTube e afirmado isso, ele já estaria errado. Porque naquela época a NVIDIA já dava atenção para Linux. Agora, vocês querem ver outro livro aqui? Esse aqui é o Guia Linux de Conectividade. Esse livro aqui, galera, ele não tem preço. Esse aqui eu ganhei quando eu fiz curso de LPI. E eu acredito que vocês não vão conseguir encontrá-lo. Então assim, para mim ele não tem valor. Chegar, falar para mim assim, você vende? Não. É como se fosse uma peça de colecionador isso aqui. Ah, eu dou mil reais. Não, não vendo. Dou dois mil. Não. Três mil. É, a gente já pode conversar, né? A história muda. Brincadeira. O que acontece? Sabe aquela história que eu já contei sobre... Hollywood? Pois é, a primeira vez que eu ouvi essa história foi exatamente nesse livro. E o seguinte. Agora é onde eu vou tratar quando a NVIDIA e a AMD passaram a dar atenção para Linux. Até quando não dava atenção e quando passou a dar. Sabe o filme Titanic? Pois é. Foi a partir daí que realmente a NVIDIA e a AMD começaram a dar atenção para Linux. Foi o primeiro filme que utilizaram Linux para poder fazê-lo. Porque assim, era questão... Já contei isso várias vezes, mas vou contar de novo. Era impossível fazer aquele navio quebrar e afundar. Até em Linux não dava. Então assim, Hollywood começou a investir grana no Linux para que pudesse fazer aquilo. Já que o código dele era aberto, podiam trabalhar para fazer com que ele funcionasse. Fazer o navio quebrar e afundar. Todo em 3D. James Cameron. Valeu por essa, viu? Então o que aconteceu? Onde que eles trabalharam no Linux? Linux já estava no Rain The Farm de Hollywood. Então eles só trabalharam na parte de drivers do Linux. Tanto na época da ATI quanto da NVIDIA. E foi a partir daí que começaram a dar atenção para Linux. De lá para cá, galera. Já dão atenção para Linux só há muito tempo, tá? Então é o seguinte. Eu quero até ler um comentário que foi dito aqui. Que o Vitor Rocha postou. Já vi comentário de um dos inscritos ele dizendo que não há drivers para a geração 10 da NVIDIA. Colocou entre parênteses, Pascal. Pascal, na verdade, é o nome do núcleo desse processador, né? Dessa placa de vídeo. E ele, com seu ótimo conhecimento na área, debochou como se fosse verdade. Sendo que em uma pesquisa de 10 segundos no Google, tu encontra os benditos drivers. Galera, e a verdade. Você faz uma pesquisa rapidinho, você encontra. Ou então passa você no próprio site da NVIDIA. E você pode buscar, mandar fazer download e você vai encontrar os drivers. Que versão, um detalhe. Aqui nós estamos no site da NVIDIA. Então tá, buscando o driver, série. Você coloca a série 10. Já apareceu de cara, Titan X Pascal. Busca o sistema operacional de Windows. Você coloca Linux 64 bits. Português Brasil, manda procurar. E rapidinho apareceu lá. A versão 384.98. Que teve o lançamento no dia 2 de novembro de 2017. Olha o tamanho dele, 77 MB. E pra quais placas eles são? Tá ali de cara. NVIDIA Titan XP e NVIDIA Titan X Pascal. Então galera, não adianta vir falar que a NVIDIA não dá atenção, que a AMD não dá atenção. A questão da AMD já é um outro caso mais complicado. Isso aí acontece. Galera, até no Windows. Os drivers são um pouco fracos e tal. Isso tem a ver até com a questão do hardware dele, tá? As placas de vídeo que eu consigo me lembrar da NVIDIA, elas são programáveis. Enquanto que da AMD são semi-programáveis. Envolve uma série de outros fatores. Não é simplesmente falar que não dá atenção. E bom, vou só levantar um destaque aqui que existe, por exemplo, o driver open source, que é o que eu utilizei durante muito tempo, mas muito tempo de usar a Linux. No exato momento eu estou utilizando o proprietário mesmo, que é como eu acabei de mostrar aqui. Que você pode fazer download. Esse eu não fiz download, inclusive. Não precisei. No Linux você tem uma opção aqui, que você manda ele buscar por driver. Ele mesmo encontra. E você simplesmente manda adicionar ele. Acabou. Mas nós temos o driver open source, que foi feito pela comunidade. Inclusive está na própria wiki do Xorg. Você vai ver lá o NV. Esse driver foi feito exatamente como se fosse uma oposição. Na mão do Linux tem muitas dessas besteiras, assim. Os drivers proprietários. Ele está pelo menos numa licença que eu acho interessante. Que é a licença MIT. Melhor do que GPL nessa ocasião. Porque se você quiser adicionar alguma coisa proprietária a ele, você pode. Você não é bloqueado. Então eu só quis fazer esse vídeo rapidinho, só para poder debater essa parte. Não precisei fazer análise nenhuma. Você não precisa de terminal para instalar nada. Você basta só clicar, vai. As coisas tudo acontecem de uma forma muito fácil. E é isso aí. Não tem muito o que falar. Se você quiser adicionar alguma coisa, deixe aí no comentário. Só que quem quiser vir aqui xingar. Tipo, galera, não estou aqui para ficar debatendo muito esses negócios assim não, viu? Se você quiser vir debater, defender o Windows. Venha com argumentos plausíveis. Não venha querer ficar caçando treta, não. Porque, meu, simplesmente bloqueia e vai encher a paciência de uso. Então é isso, galera. Eu espero ter, pelo menos, ajudado alguém de alguma forma, né? Assim, os usuários de Windows estão vindo agora no sentido, inclusive, assim... É... Tudo acuado. Achando difícil demais instalar as coisas. Beleza? É isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau! 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 Tchau!